Vocês não vão acreditar, mas, por favor, pesquisem no Google. O Bolsonaro, ele mesmo, é capitão do Exército, foi botado para fora do Exército, mas levou a arma do Exército. Pois bem, o Bolsonaro, esse daí, estava andando de motocicleta no Rio de Janeiro, com a armazona dele aqui na cintura, e foi assaltado. Tomaram a arma dele, o assaltante tomou a arma dele, ele não fez a menor reação, aliás, corretamente. Porque é um grande equívoco que o senhor Bolsonaro dissemina, de que as pessoas devem reagir ao assalto, porque o assaltante, ele tem o fator surpresa, ele é que escolhe a hora de abordar, ele pega a pessoa descuidada, e, evidentemente, o que você tem que fazer é se livrar o mais rápido possível daquela situação, perder os anéis, digamos assim, para não perder os dedos. Isso é o que se recomenda na melhor ciência, na criminalística mais moderna, enfim. Pois bem, essa arma do Bolsonaro, que o assaltante tomou dele, já deve ter sido usada para assaltar milhões de pessoas no Rio de Janeiro, porque faz muitos anos que essa arma foi tomada dele. É para isso que serve. Quai, seu app de vídeos curtos.